Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Hoje é um dia de pico em que começa a reger um signo do elemento A, muito compatível com você, Ares. Devido ao trânsito retrógrado de Saturno e Júpiter junto com o de Plutão nesta quinta-feira, você tende a confundir sugestões com premonições e se sente inclinado a pensar negativamente porque está prestando atenção a pessoas pessimistas. Sacuda essas ideias da sua mente, Ares. Feche os olhos, mantenha calma, respire profundo e profundamente, devagar, acalme-se e você começará a ver tudo claramente. Uma vez que sua autoconfiança seja restaurada, o que antes o incomodava não será mais uma preocupação. Entramos no mês de gêmeos e agilidade mental, o espírito jovem e a eloquência de cada signo do Zodíaco são ativados. Hoje o fogo está queimando, então tome cuidado. Tente controlar seus impulsos, pode ser que sua tendência natural seja atacar os outros sem pensar nas consequências. Se você perceber que a tensão se acumula dentro de você, desligue-se um pouco da situação e concentre-se. Persiga seus objetivos, mas não à custa dos outros. Você amadureceu suas motivações íntimas, agora está pronto para falar sobre isso com as pessoas ao seu redor. Cabe a você criar atmosfera que idealmente promoverá as coisas. Nesta quinta-feira, você pode contar com um moral elevado, mesmo que fisicamente você esteja em ótima forma. Ao seu redor, você corre o risco de deixar algumas pessoas com ciúmes. Seja como for, você decidiu seguir em frente. Seus objetivos não são mais um obstáculo. Sedução, ternura, romantismo estão no programa do dia. Tudo o que você tem a fazer é fazer com ele. O clima apaixonante que paira sobre seus amores faz você criar asas. Você deve estar muito feliz com este programa atraente. Uma conexão dura entre a lua de Capricórnio e Círon pode ameaçar sua motivação para ir trabalhar hoje, querido Ares, especialmente se você não se sentir inspirado pelo seu atual caminho profissional. Felizmente, uma mão amiga de Urano pode trazer uma distração bem-vinda para você, ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade de reconhecer e explorar a beleza que existe neste mundo. Quando Luna se enquadrar com Vênus esta tarde, seus níveis de energia podem ser atingidos se você não estiver praticando autocuidado o suficiente. No entanto, você terá a chance de recuperar sua vitalidade à medida que a Hora das Bruxas se aproxima e a Lua se conecta com o apaixonado Marte. A influência de Mercúrio-Júpiter de hoje incentiva uma visão mais ampla do seu mundo após atenção prestativa e focada, querido Ares. Você pode querer experimentar vários assuntos e é brilhante, alerta e persuasivo. Falar, escrever e estudar podem ser boas maneiras de superar sentimentos de estresse. Você está pronto para resolver problemas! Você pode sentir um relacionamento agradável com outras pessoas sobre questões importantes, especialmente questões do passado. Pode ser um bom dia para se organizar e cuidar dos negócios. Este é um momento potencialmente forte para se sentir confiante em colocar seus assuntos financeiros ou pertences pessoais em ordem. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Nesta quinta-feira o início de um signo de A revitaliza seu horizonte econômico. Cuide e aproveite todas as oportunidades que surgirem, as ideias e as iniciativas que estão ocorrendo com você em um estágio em que tudo de admirável costuma acontecer. Coloque sua sabedoria em ação. Não adianta acumular todo esse conhecimento e depois deixá-lo acumular poeira como um livro velho na estante. Coloque seus pensamentos em movimento e observe como as coisas mágicas começam a se manifestar diante de seus olhos. Hoje você tem oportunidades incríveis que só surgem quando você se expressa de forma mais verdadeira. Use algumas roupas exóticas para lembrar a si mesmo e aos outros o quão exótico você realmente é. Seu dia de trabalho será bom, esteja você no escritório, em um canteiro de obras ou em sua oficina. Você terá boas ideias e estará motivado. Por outro lado, ao fazer suas contas, você diz a si mesmo que está gastando muito dinheiro e não consegue colocá-lo de lado. Para reduzir consideravelmente seus gastos, pense um pouco antes de comprar e acrescente o impacto ecológico às suas reflexões, principalmente nas embalagens de suas compras. É mais fácil do que parece. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de maio são 38, 42, 16, 19, 11, 14. Amor diário Hoje prevalece a vibração a dois, o que é ideal para você, pois indica o casal, a união com outra pessoa. Este é um momento interessante no amor porque, com o trânsito direto de seu regente mate, muitas situações confusas do passado são esclarecidas, Ares. Esta é uma quinta-feira de paixão em que não haverá limites para a sua imaginação. O que você faz agora afetará a sua vida amorosa durante os próximos dias de maio que se abrem à sua frente hoje com a irrupção de um signo de ar no horóscopo. Você precisará prestar muita atenção aos relacionamentos que tem com as pessoas queridas ao seu coração. De fato, Plutão chega na quarta casa e traz em seu rastro um clima propício a disputas. As pessoas em um relacionamento podem experimentar um evento inesperado que é uma fonte de tensão. Nesse caso, prefira o diálogo ao confronto e saiba expor seus argumentos diplomaticamente para evitar que a situação se agrave. Lembre-se que às vezes é melhor saber fazer concessões. Existe a possibilidade de que hoje você se sinta otimista e positivo. Considere compartilhar essa energia com aqueles ao seu redor que estão insatisfeitos. Sua atitude pode ter um efeito profundo em seus amigos, colegas, parceiros ou filhos. Até mesmo seus vizinhos e clãs familiares podem capturar seu espírito sem que você perceba. Hoje compartilhe seu otimismo com todos que puder. Se você perceber que alguém está magoado ou com raiva, diga que tudo vai ficar bem e continue tentando. No trabalho Embora seu regente seja direto, existem outros planetas retrógrados no horóscopo que tendem a causar certos atrasos ou tropeços. Não desanime com um revés em seu trabalho, porque se você o encarar de maneira esportiva, terá adquirido experiência e conhecimento para realizar as tarefas atribuídas. Sua indiscutível capacidade organizacional o ajudará em todos os momentos. Este dia lhe traz a satisfação que irá muito além do que você esperava no campo financeiro. Uma proposta séria de investimento será feita para você ganhar duas vezes mais lucro do que sua renda atual. Ao procurar uma atividade profissional, você tem muito o que competir com seus concorrentes se espera encontrar um emprego que goste. Mas isso não é motivo para descansar. Mostre o seu melhor e preste atenção ao que os outros estão fazendo. Você pode se sentir ansioso para que sua vida hoje seja perfeita. Mas você pode ter que aceitar que ainda pode demorar um pouco mais. Você pode ficar animado com um projeto para casa, como uma reforma ou redecoração. Não se apresse com esses trabalhos ou você pode acabar frustrado com o resultado. Talvez você queira usar um pouco dessa explosão de energia na academia, onde isso pode te fazer bem. Saúde. Você descobrirá novas maneiras de equilibrar seu estilo de vida integrando sua dieta com momentos de descanso e atividade física. Integre tudo harmoniosamente e você ficará surpreso com os resultados obtidos. Seu ambiente astral o coloca na mira de mercúrio hoje e você pode ser atormentado por MSDS, distúrbios músculos esqueléticos. Você possui uma cadeira de escritório ergonômica. Você conhece as posturas corretas a adotar no seu local de trabalho. Talvez você possa perguntar sobre este ponto. A tendinite e as patologias do túnel do carpo não devem ser tomadas de ânimo leve. De qualquer forma, tire um tempo e evite ficar muito estático. Você estará com disposição para ajudar estranhos hoje e sua boa vontade pode criar oportunidades positivas para você. A flecha do cupido pode acertar você, então talvez você conheça alguém especial na fila de uma loja ou bar. Esteja aberto a conversar com alguém que você ache atraente. Ou talvez você esteja em um almoço de negócios e veja que com seu amistoso pode gerar novas conexões de negócios. Quando damos a vida, finalmente entendemos o seu significado. De fato, o desejo de proteger seu filho permanece incontrolável e, acima de tudo, imortal. Provavelmente compreendemos melhor as razões das disputas com nossos próprios pais. Armado com essas revelações, você poderá colocar suas cartas na mesa com as suas. Não de uma maneira mesquinha, mas reconhecendo suas falhas no momento. Todos colocarão seu pequeno grão de estrela na grande tigela do perdão para que isso nunca mais aconteça. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Track Show nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.